Bom gente, eu vou ensinar como apagar os enviados do WhatsApp. Vamos clicar aqui em... Meus arquivos. Então eu venho aqui em telefone. Agora eu vou procurar o nome WhatsApp. Agora eu vou clicar no nome média. E agora eu vou procurar qual é o que eu quero apagar. Tem o WhatsApp áudio, documentos, WhatsApp imagens, WhatsApp fotos, fotos, scripts, não. Não. Vou procurar aqui o documentos. Aí clicar no center. Na pasta center. Não tem nada, já apaguei. Voltando, volto aqui, vou procurar. Agora eu vou procurar em documentos. Não, documentos já ouviu. Imagens. Agora eu vou procurar no center. Vem aqui no center. Cadê? Cadê? No center tem uma coisa. Vem aqui. Então, eu vou apagar aqui. Excluir. Não apagar essa pastazinha aqui, não. Aí volta. Volta de novo. Porque essas, esses aqui não estão dentro da palavra center. S-E-N-T. Agora voltando. Vamos procurar em fotos. Fotos com P. Fotos. Não tem nada. Já apaguei. Agora tem uma palavra aqui. Esse bim aqui, ó. Que bem, não tem nada. Video. Vamos ver em video. Center. Que é a pasta center. Center. Aqui já tem. Tem videos dentro da pasta center. Agora eu vou excluir. Vou clicar aqui nas três bolinhas. Lá em cima. Clicar em selecionar. E agora eu vou clicar de novo. Novamente. Nas três bolinhas. Selecionar tudo. Eu vou excluir. Vou voltar. Lembrando aqui. Que é. A gente só apaga o que está na pasta center. Ó. Esses aqui não estão dentro. Da pasta center. É só essa pastazinha aqui. Não. Não é para apagar aquele lá de cima. E nem a pasta center. É só o que está dentro. Clicando dentro. Já apaguei. Aí eu volto. Aqui ó. Aparece esses videos aqui. Estão. Não estão dentro da pasta. Da memória do celular. Esses aqui não estão. Voltando. Agora tem. É. Já olhei. É. Voice note. Vamos ver dentro da pasta. Voice note. Aparece várias letrinhas. Aqui não tem nada. Voltando. Aqui não tem nada. Voltando. Aqui não tem. Envolto tanto. E é isso aí. Coração alegre. A formosa e o rosto para todos. Em família se ensina. A mensagem que você se面. Era assim. É isso aí.